Então vai ali ver o que que é aquele barulho? Aonde? Ali atrás Ali na área, na área, na área Vai lá ver Amogos Não é não? Os amogos já foram exterminados há muito tempo, vai lá Vê lá o que que é Aonde? Ai, por aí, um barulho aí Oi pessoal Oi pessoal Hoje vamos comprar uma coisa muito estranha, né Paulinha? É o que? Presente de aniversário da mamãe que ela escolheu Mas é uma coisa muito estranha É uma coisa muito estranha? Ah sim, é uma coisa muito estranha, muito esquisita Que não é pra idade dela, né? É, não é pra idade dela Mas fazer o que? É pra menores Vamos lá ver se tem, né Paulinha? É, vamos lá ver se tem Pessoal, gente, achou o paparote, olha ele lá O paparote, o paparote O paparote Vamos levar ele em suas aventuras E aí Paulinha, a gente tá numa loja de brinquedos, né? Achamos a coisa mais lendária O brinquedo do abogos E a gente tem um, né? Vermelho É, a gente tem uns pequenininhos, né? Não, a gente tem esse aqui mesmo Tem um grandão vermelho? É, esse daqui mesmo, vermelho É do Toquinho O que será que a mamãe quer de uma loja de brinquedos? Não sei É que uma loja de brinquedos e... Será que ela quer o Hulk? Acho que não Ela não iria querer o Hulk Eu vou falar uma coisa Eu sei exatamente o que ela quer O que é que ela quer? Bem, quer esses dois aqui, ó Esses dois aí? Não quer esse grandão, não? Não Esse grandão aqui é quase do seu tamanho Do tamanho do Toquinho Tem certeza que ela não quer esse aqui, Paulinha? Não, eu acho que ela não quer esse daí, não Seu amigo Ah, ela quer um pinguim desse O personagem é esse aqui? Hello Kitty Eu acho que ela quer Hello Kitty gigante E esse encheu aqui Isso daqui é... Chewbacca Gente, Paulinha, tem certeza que são esses dois aqui? São, são, são São esses dois Vamos deixar aqui, né, Paulinho? É, que amanhã é o dia do aniversário dela A gente só vai dar pra ela amanhã A gente vai falar que não achou, né? É Deus dar uma surpresa Mas se ela vinha aqui, Paulinha Eu ia achar isso aqui no porta-mala Tenho uma técnica Aqui onde fica o pneu O outro aqui, ó É, deixa eu... Mas tá Ela pode vir aqui abrir e descobrir É, mas ela nunca vai... Pronto, assim ficou doce, ficou doce A gente pode desmembrar Desmembrou nada Esse aqui fica aqui É, esse aí Esse aqui tem que ficar aqui, ó No pneu Não vai dar Ou é assim Deu, deu, deu Missão cumprida até agora, né, Paulinha? Chegamos em casa, pessoal E agora vamos ver se vai dar certo, né, Paulinha? Nosso plano É, vamos ver se vai dar certo Toquinho já vem correndo, né, Toquinho? Tá morto de fome? Sim Trouxemos seu lanchinho Vai, Paulinha, vai, Paulinha Go, 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 go Bati no espelho Já era dona Pega a cara do look É, mamãe, não tinha o seu ursinho Só o seu remedinho Ah, pelo menos não vou ficar careca Vai ficar careca? Pelo menos não vou ficar careca mais, amor Pavarotti, a gente viu ele Pavarotti Pavarotti tava na rua Mamãe, tem que conquistar a confiança do Pavarotti de novo Tem que dar som pra ele Eu acho que outra casa não tá Eu já vi pra ele agora, a raça é unhada Eu acho que outra casa não tá dando pra ele Aí ele vai fugir Tá gordo Tá gordinho ele Mas que é pequeno Ai, agora ele tá aqui Tô estragadona Já era Agora Vai fundar Está a deriva Tá ficando a cabeça pra baixo Vai fundar, tá fundando Fundou, já era Mamãe quer perguntar uma coisa aqui Pergunte, mamãe Tem presente pra mim lá no carro? Tem, Paulinha Vamos Vamos lá então, mamãe Vem, vem Não tem não? Não, pode ver aí Vê aí, Toquinho Vê aí embaixo dos bancos Vê Vamos ver debaixo Não dá nem pra botar a mão Não importa a mala Aqui tem Toquinho, Toquinho, Toquinho Toquinho, Toquinho Poxa Não tem Não tem nada Tem sim A cara do Flávio não nega Tem não Não, mãe Tem nada não Vamos É, viu Não tem nada Embaixo do carro Poxa Embaixo do carro não tem nada não Embaixo do carro tem o carro Tá louco Paulinha, falou que ela quase descobriu Pouco a pouco Ó, Barote Oi, Bavo Vem, Bavo Bagre peludo Desce aí Vem, Bavinho Pessoal Já é outro dia Hoje é o aniversário da mamãe Vem Vamos lá pegar os presentes no carro Isso, vamos lá pegar o presente Vamos levar ela pra cima Tem que tomar cuidado Pra ver se ela não aparece por aqui E descobre tudo, hein Eu vou ficar lá em cima de estrena Tá, isso, muito bem Toquinho, fica lá em cima de estrena Mamãe Fala, Toquinho Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, 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 Vem 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 Também não sabe Calma, calma, calma Será que a mamãe tá aí? Tem que tomar cuidado Ela deve tá aqui Vai com cuidado Vai você primeiro Tá aí, tá aí Tá na guarda Tá, então vamos subir Vamos subir Conseguimos, conseguimos Agora Calma, calma Agora Alguém tem que vigiar a escada Calma, Toquinho Toquinho, Paulinho Quem vai ficar vigiando? Toquinho Vigia a escada ali, ó Se a mamãe chegar Você fala pra ela descer Fala pra ela vir aqui, mamãe Vamos colocar essas surpresas Esses perfumes Que são O presente dela Aqui dentro Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui A mamãe tá ouvindo Tá ouvindo os barulhos Mas ela não sabe o que tá acontecendo Aqui, não, né? Não Então, tá tudo bem até agora Vamos botar aqui Peraí, peraí, peraí Vamos arrumar uma caixa Pra botar isso aqui Peraí, peraí, peraí Paulinho, arrumei essa caixa aqui Vamos colocando Aqui, vou botar uma aqui pra fora Calma, calma Calma Ó, tá tanginando também Ainda tem outra caixa Pronto Pronto Agora Ela não vai descobrir Tá na caixa do piano Depois a gente desce com isso E leva pra ela Como é que a gente vai descer com isso? Vamos treinar aqui, ó Você segura aí Segura aqui Viu? É fácil Calma, importa pra ela não desconfiar Vem, vem, vem Então, pessoal Chegou a hora De baixo Segredo Uma dama não pode falar a idade? É, não pode Não pode Quase 84? 81 Quase 82 Quase 86 Bom dia, eu chego lá Não quero E a vela? Tem que botar 80 velas aqui Só tem essa da Vai formar a boca 80 palitos de fósforo Cada palito representando um ano Um ano? Um ano Não, cada palito Eu não tenho 80 anos 180 Quase 180? Você deu um estímulo todo em 100 Pra pagar E ver pra ligar o fogo Não, esse bolo é muito estranho É nada Esse bolo é bonzão É sem bolo, mas É aquele bolo bonzão Agora ali Tem que ser rápida, hein? Ih, já foi Apaga a luz Apaga a luz Tem que pegar uma vela grande lá, então É a vela que tem, essa aí É a vela que tem Isso, vamos lá Vamos acender Na verdade tem uma vela chique ali, né? Mas acho que não acabou Acho que caiu a cena no gol Parabéns! 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 Mamãe, mamãe, mamãe Vai mamãe, vai mamãe Faz o desejo Faz o desejo? Aê! Não fez Não fez Faz agora, vai, vai, vai Pronto, fez Acabou o tempo Acabou o tempo Antes que pingue Oh, quem será? Oh, quem será? Calma, mãe. Vai casar. Continua? Não. Ué. Já casou. Já casei. Quem quer bolo? Eu, 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 eu. Mas cadê os salgadinhos, o refri? Só tem isso? Só. É só bolo. Quando a gente vai ficando mais velho assim, os negócios vão minguando. Aí o bolinho já tá de bom tamanho, é não? É. Que que é isso aí, Token? Eu não sei. Olha só. Eu não tenho salgadinho, mas eu tenho dois bolos. Tem outro aqui, ó. Tenho dois bolos, ó. Olha esse bolo. Quem fez? Paulinho, Paulinho, mistério, Paulinho. Apareceu um bolo aqui. Mamãe, mas ele tá pegando o bolo pra ele, ele pegou. Quem que fez isso? É, mistério, né? A gente chegou em casa quase agora. Vamos lá comprar o bolo. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Já sei. Será que é bolo do amor? Não, deixa aí a bomba. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Bonzão. É bom esse bolo aí. Agora vai pra você, o Paulinho já pegou. Eu acho que tem um barulho ali. Vai ali mamãe ver que que é. Vai ali ver o que que é aquele barulho. Ali atrás. Na área, na área, na área. Vamos lá ver. Amogos. Os amogos já foram exterminados há muito tempo, vai lá. Vamos ver lá que que é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O comboio tá chegando. Oh, não. Calma, se concentra aí o fio. Comboio, vai super ver. Se concentra aí. Vem. Calma, calma, calma Vem, vem, vem Isso, tá roda, roda isso O corpão tá chegando O corpão tá chegando A cara do bem Vai da frente Isso, vem rodando Vai O corpão tá chegando Tá chegando Peraí, peraí Segura a mamãe aí, Toquinho Deixa ela sair não Segura ela, o corpão tá chegando Vem, Paulinho, vem rodando aqui O corpão chegou Vou entrar com sucesso Calma, calma, calma Pode liberar É, mas seu presente Que isso, gente Vocês vieram sem a escada trazendo isso Seu presente, pode abrir aí É uma coisa muito grande aí, né Não é o piano, o piano tá ali Meu Deus Caixas e mais caixas Oh, outra caixa Outra caixa Aí as caixas vão ficando pequenininhas Até sobrar uma caixinha de fósforo É, e vai ter uma Um fósforo Caiu tudo Que isso aí Um presente Oh, dois Tá cheio de coisas aí Mais Mais presentes Eu só acho assim Que esse pé Não tá tudo quebrado Será que tá tudo quebrado? Outro A gente não foi com cuidado Nenhum Quebrou agora Acabou de quebrar É porque deu a tangerina Levou um justo Porque é a tangerina A tangerina Mas se não quiser Pode me dar Agora vamos para a abertura dos presentes Tá sendo retirado Quebrou meu pergunte Perderam a caixa É minha Quebrou Sai da praia, gente Ó Ó o barulho Meu Deus Ah, não A gente compra outro Você quebrou, viu Tivemos tanto cuidado Para embalar Foi, não está no lado Ele escorregou Esse quebrou Não Ah, eu perguntei Qual o nome dele? Eu não sei Aqui Mas é da minha infância Esse pinguim É Aí tem a clássica Ai, é a Hello Kitty Gostou da surpresa? Gostei Uma surpresa Quase que não foi surpresa Porque a mamãe pediu Esses ursinhos aí E agora? Ai Isso aí foi uma surpresa Acabou Ele escorregou E quebrou Quebrou aqui Tá vivo? Tá vivo Tá vivo? Tá vivo? Ah, aqui Quebrou aqui, ó Quase, hein Quebrou mesmo Quebrou, lascou Coitado Aqui Mas ficou só embaixo, né? É, pelo menos O perfume tá aí Ainda bem Se que estivesse quebrado Ia empestear tudo aqui Calma, Pauline Calma, Pauline Isso aí é pra mamãe abrir, né? A mamãe tem que abrir Os presentes dela Mamãe Esse daqui é o presente Que a gente mais demorou pra achar A gente comprou Se você não quiser esse aqui Eu... Não, eu quero O perfume tá Tietchan Já faz a tangerina boa Isso daqui Tava na caixa Por mais de oito horas Na caixa E você ainda tem coragem de comer? Eu tenho Mas a mamãe quer A presente dela Tá Mas eu já tenho um desse Ah, acabou Deu um monte Tirou em cima vazio Mas esse daqui É o meu preferido Vamos comer o bolo? Vamos A tangerina a gente come depois Vamos, pessoal Comer o bolo Servidos É... Pauline já comeu? Já ficou Prato Então, vou comer aqui meu bolo A gente se vê Então no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau